O que é o ministro Barroso, o Supremo Tribunal Federal? Ministro esse que defende a redução da moralidade para estupro de vulneráveis. Ou seja, quem é a cedotinia ou quem ele defende? Ministro que defende o Barroso, ministro que defende a liberdade das drogas. Com essas fronteiras todas, ele não tinha que dar no Supremo. O que é que está no parlamento? Se aquele de nove meses tem 60% no segundo da tatuária, vamos fazer o voto impresso, que é o ditado da deputada Téquil, que está aqui, para ver que legalmente não temer o povo. Vitor! Aqui, Vitor! Vitor e o presidente Guilherme. Ô, meu presidente! Vitor, vem cá, meu Deus! Uau!